Tá todo mundo ansioso pra saber novidades sobre o novo herói do Overwatch, o bendito do herói 27, e cada dia parece que os fãs ficam cada vez mais curiosos sobre isso. E agora parece que a gente pode ter algumas novas pistas que revelam sobre o paradeiro desse herói. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leão da Central, e agora a gente vai falar um pouco sobre esse novo herói e sobre algumas novas pistas que podemos ter sobre o seu lançamento. Antes de mais nada eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que são inscritos da Central, porque nós finalmente batemos a nossa meta de 100 mil inscritos. Então muito obrigado a cada um de vocês que nos ajudaram, a cada um de vocês que deram o seu apoio, deram feedback, deram aquele like, compartilharam o canal, que se inscreveram e deram o seu apoio pra Central. Muito obrigado, somos 100 mil inscritos, somos 100 mil membros da Central. Muito obrigado mesmo, e agora vamos rumo ao 1 milhão, beleza? Então bora pro vídeo. Bem, vamos começar falando da mais nova atualização. Recentemente tivemos uma atualização no Overwatch, em que tivemos uma leve mudança no mapa Legion Tower. Pra você que sabe, Legion Tower é um mapa composto por três pequenos mapas de captura de ponto, e o que acontece? No mapa da torre do centro de operações de Legion Tower, nós temos dois escritórios, um em cada lado do mapa. Em um lado do mapa temos um escritório que pertencia a ninguém menos que o pai do Winston, o cientista Harold, tanto é que a gente pode ver uma foto do Winston e do Harold em cima da mesa, e do outro lado do mapa a gente tem apenas um escritório aleatório. Esses escritórios se manteram o mesmo desde o começo do jogo, mas acabamos de ter uma atualização que aparentemente mudou algumas coisas no mapa. Se você for entrar no mapa agora, você vai perceber que o outro escritório, o que não é do pai do Winston, você pode perceber que agora, no lugar de uma cadeira normal, atrás da mesa de trabalho, temos agora uma cadeira de rodas. Essa é uma mudança muito bizarra que aconteceu no Overwatch, ela com certeza não foi por acaso, ela foi sim feita pela Blizzard com alguma intenção, e a gente teve até um pouco sobre isso em outros vídeos da Central. Para recapitular, é basicamente dúvidas como por que teríamos uma pessoa utilizando cadeiras de rodas em um mundo como o da Overwatch, onde as pessoas podem ser revividas, podem ser melhoradas, se transformam em ciborgues, onde a tecnologia e a ciência estão tão melhoradas a ponto de salvar vidas nesse ponto. Com certeza alguém que utiliza cadeira de rodas é no mínimo alguém diferente, com certeza é um personagem diferente, com certeza é um personagem interessante e provavelmente é uma coisa a se destacar no Overwatch, seja em sua lore, seja em seus heróis. Então é óbvio que toda a comunidade ficou muito curiosa para saber o que significa isso. Alguns usuários dizem que essa atualização chegou desde setembro, só que ninguém percebeu, e desde então a galera está tentando resolver o que está acontecendo. Bem, entre diversas teorias, a gente vai falar agora sobre a teoria de um dos fundadores originais da Overwatch, que seria o novo herói, o Leal. Para você que não sabe, originalmente a Overwatch foi fundada por seis personagens, um deles que nunca apareceu no Overwatch em si, em questão de mídia, gameplay, imagens ou vídeo, é o Leal. De acordo com informações da Overwatch, Leal é um dos seis fundadores originais da Overwatch, e aparentemente de acordo com o nome dele, ele poderia ser um personagem asiático. Leal é um nome bem comum na China, e é aí que essa teoria começa a se desenrolar. Por ter um nome chinês, essa atualização foi em um mapa de nada menos que Legion Tower, um mapa na China. Sabemos que o escritório de Harold fica em Legion Tower, portanto a gente pode esperar que Harold, o pai do Winston, talvez tenha alguma ligação com a pessoa que utiliza esta cadeira de rodas. Nós poderíamos trabalhar juntas, poderiam ser contatos, amigos, não sabemos ao certo o que seria, mas eles com certeza, provavelmente, mantinham algum tipo de contato. Harold era um dos cientistas responsáveis pelo projeto Horizon, que criou aquela estação da Overwatch no espaço, especificamente na Lua. Foi lá que o Winston cresceu, para quem conhece a lore dele, e então sabemos que provavelmente esse novo herói, esse novo personagem da cadeira de rodas, tem alguma ligação com o Harold. Harold era um dos cientistas responsáveis pela extensão da Overwatch em relação à exploração espacial, portanto já sabemos que a Overwatch tinha diversos fins. A Overwatch explorava o espaço, a Overwatch cuidava de segurança mundial, a Overwatch até cuidava de clima. Sabemos que o ecoponto Antártica é basicamente uma base de pesquisa da Overwatch em relação ao clima-tempo da Antártica. Então sabemos que a Overwatch era uma organização bem diversa na época em que ela estava em seu auge, na sua época dourada, e temos aí novidades sobre esse novo personagem da cadeira de rodas. Ele provavelmente devia ter alguma ligação com a Overwatch, poderia ser um cientista, poderia ser alguém importante, e é por isso que a galera já está ligando a ninguém menos que o Liao. Só temos até agora no momento um personagem chinês, que é a Mei, e com certeza eu acho que o universo é raramente preguiçoso a ponto de colocar todos esses fatos juntos. Temos um personagem que nunca apareceu, ele é um dos fundadores originais da equipe da Overwatch, não temos nenhuma imagem dele, e agora sabemos que provavelmente em Legion Tower um personagem, alguma pessoa muito importante, teve uma mudança no mapa em seu nome. Raramente Overwatch faz mudanças em mapa. A última vez que a gente teve isso foi em Numbani, quando tivemos uma atualização no visual da cidade. O terminal de Numbani foi destruído, e logo em seguida tivemos o lançamento de Doomfist e o seu curta. A luva de Doomfist foi retirada, e logo então tivemos a gameplay do Doomfist. Tivemos também mudanças no mapa de Hanamura do Overwatch, quando tivemos o lançamento do curta de animação do Genji do Hanzo, Dragões. Então basicamente a Blizzard só altera mapas quando ela vai fazer alguma mudança, tanto de lançamento de heróis, quanto de atualização de lore. A Oriza também modificou o museu de Numbani, então temos aí diversas situações em que o mapa foi modificado para trazer um novo herói. Claro que não seria necessariamente um novo herói, talvez essa cadeira está aí só para introduzir um novo personagem que pode ser amigo, pode ter alguma ligação com o herói 27. Mas como eu falei, raramente o universo é tão preguiçoso. Provavelmente essas duas coisas têm alguma coisa a ver, e agora a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Bem, veja muito bem galera. Como vocês sabem, há muito tempo atrás tivemos o lançamento do mapa de Junkertown, e em cima do trono de Junkertown, no trono da Rainha de Junkertown, temos uma placa. A placa lê-se L0320J. Muitas pessoas, inclusive a gente aqui da Central, acreditava que essa seria uma data. Em inglês, como vocês sabem, os meses vêm antes dos dias. E aí temos dois números, temos 03 e temos 20. Isso poderia formar a data 20 do 3. Muitas pessoas acham que essa é a data em que teremos o lançamento da Rainha de Junkertown, o White principalmente acredita nisso, mas aparentemente podemos ter novas atualizações. Se você for para o mapa de Hollywood, você vai perceber que existe um objeto, uma claquete, que está com os seguintes números. 03, 20, 27. E é aí que as coisas começam a ficar bem estranhas. Novamente a gente tem a data 03, 20, que seria o dia 20 do 3. Seria o dia 20 de março. E olha só que bizarro, no final da claquete temos o número 27. Isso poderia ser uma menção ao herói 27 da Overwatch. Seria então essa uma data de lançamento confirmada? Olha, realmente não dá para negar que com certeza essas coisas se encaixam bastante. E como se não bastasse, pode ter um pouco mais de confirmação nesses dados. Eu não sei se você prestou atenção, mas vamos voltar na placa de Junkertown. Como eu falei, temos os dois números que formam uma data, mas também temos duas letras. Galera, essas letras podem ter muita coisa a ver com o novo herói. As letras são L e J. Elas estão separadas e muitas pessoas estão teorizando o seguinte. Essas duas letras podem ser as iniciais do novo herói. Basicamente a ideia seria que o L é de Leal e o J seria do sobrenome do personagem. Então seria uma dica da Blizzard falando que no dia 20 do 3 teremos o lançamento de Leal, que seria o 27º herói da Overwatch. Tudo isso se encaixa muito bem considerando o calendário da Blizzard que lança heróis a cada 4 meses. E de acordo com o calendário, o novo herói deve estar chegando em abril ou um pouquinho antes. Então as peças se encaixam e talvez tudo isso se transforme em uma realidade. Muitas pessoas estão debatendo, muitas pessoas estão curiosas e agora com esses novos fatos a gente se questiona. Será que isso é verdade? E o mais importante, como esse herói iria se comportar? Com certeza a cadeira de rodas em Legion Tower não parece ser uma coisa aleatória. A Blizzard colocou ali, modificou o mapa por um motivo e como eu falei, a Blizzard só modifica mapas quando é para fazer alguma alteração. Com o lançamento de novos heróis ou com alterações da lore. Então fica o questionamento, vocês acham que vai ter o novo herói, o herói 27, chegando em breve e por isso tivemos essas mudanças? Ou será a bobeira mesmo nossa e a Blizzard só está alterando o mapa? Talvez não tenhamos um novo herói, talvez seja um novo curta de animação. Ou talvez tenhamos realmente um novo herói e uma nova comic? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que está acontecendo no Overwatch? O que vocês acham que teremos de novidades no jogo? Deixe a sua opinião aí nos comentários e se você tem mais algumas teorias bizarras, tanto de habilidades quanto da história do jogo, deixe elas aí nos comentários e vamos debater sobre as suas ideias. Beleza? Para finalizar, eu gostaria de agradecer muito aos novos padrinhos da Central. Nós acabamos de bater a nossa meta de 100 reais mensais e já estamos quase na metade para bater a segunda meta. Vocês são incríveis e estão ajudando demais a Central a crescer. Então, muito obrigado a cada um dos padrinhos que estão me ajudando. Enfim, meu povo, para mais novidades do Overwatch é só ficar de olho aqui na Central. E para mais um mundo gamer é só se inscrever aqui no canal. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. E até mais.